Em entrevista a SlashFilm, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, revelou que ele tinha sim um plano na manga pro caso do acordo com a Sony Pictures no que dizia a respeito ao Homem-Aranha Melasse. Se o acordo Melasse, ele já tinha tudo planejado, né? Como você sabe, em outubro foram anunciados os filmes que fariam parte da fase 3 do universo cinematográfico Marvel. E desde essa época, eles já estavam negociando com a Sony a possibilidade do Homem-Aranha estar no universo cinematográfico Marvel, que era um desejo dos fãs e também que seria muito lucrativo pra ambas as empresas. A gente não sabia disso, porém, com o vazamento dos e-mails da Sony Pictures, após aquela loucura que aconteceu alguns meses atrás, o assunto acabou caindo na mídia, o povo ficou sabendo e o que restava pra Marvel era anunciar finalmente que o Homem-Aranha estava, sim, no universo cinematográfico Marvel. E, porém, é o seguinte, cara, o Kevin Feige já tinha se precavido. Pro caso do Aranha não estivesse disponível, ele já tinha uma linha narrativa traçada e pro caso dele estar, como acontece hoje em dia, ele já tinha a linha narrativa que eles estão seguindo agora, ou seja, com o Homem-Aranha aí no universo cinematográfico Marvel, finalmente. Outra notícia, assim, que eu acho interessante sobre super-heróis é o fato de que a Psylocke finalmente estará em um filme dos X-Men. Pois é, ontem o diretor de X-Men Apocalipse, Bryan Singer, anunciou oficialmente a atriz Olivia Moon de livrar-nos do mal como a Psylocke, ou seja, ela vai interpretar a Elizabeth Braddock, a telepata mais legal dos mutantes, cara. E tomara que ela mande bem, afinal de contas, a personagem é importantíssima, principalmente durante a era Jean Lee e Chris Claremont, né, cara? Quem é dos anos 90 se lembra, porém, eu acho que eles não vão pegar referências pra criar essa personagem dessa era, não. Eu acho que eles vão se utilizar de outras, talvez, histórias mais recentes. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de curtir a nossa fama. Beijo no Facebook, a gente se vê amanhã. Beijo no Facebook.